Música Obrigado Jesus Pai, obrigado pela sua graça Senhor Obrigado pela sua graça Obrigado pela sua graça Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Amém. When is your name, Jesus, you deserve the praise. When is your name, when is your name, Jesus, you deserve the praise. When is your name, when is your name, Jesus, you deserve the praise. When is your name, when is your name, Jesus, you deserve the praise. When is your name, Jesus, you deserve the praise. When is your name, when is your name, Jesus, you deserve the praise. When is your name, Jesus, you deserve the praise. Oh, my praise, adoração What is your name, Lord? What is your name, Lord? You deserve What is your name? What is your name? Jesus, I You deserve What is your name, Lord? What is your name, Lord? What is your name, Lord? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Jesus, you deserve the praise, word is your name, word is your name, Jesus, you deserve the praise, word is your name, word is your name, Jesus, you deserve the praise, word is your name, Jesus, you deserve the praise, word is your name, word is your name, Jesus, you deserve the praise, word is your name, word is your name, Jesus, you deserve the praise, word is your name, Jesus, you deserve the praise, word is your name, Jesus, you deserve the praise, word is your name, Jesus, you deserve the praise, word is your name, Jesus, you deserve the praise, word is your name, Jesus, you deserve the praise, word is your name, Jesus, you deserve the praise, word is your name, Jesus, you deserve the praise, word is your name, Jesus, you deserve the praise, word is your name, Jesus, you deserve the praise, word is your name, Jesus, you deserve the praise, word is your name, Jesus, you deserve the praise, word is your name, Jesus, you deserve the praise, word is your name, Jesus, you deserve the praise, word is your name, Jesus, you deserve the praise, word is your name, Jesus, you deserve the praise, word is your name, Jesus, you deserve the praise, word is Senhor, a quantidade de milhares. Senhor, a quantidade de milhares. Senhor, a quantidade de milhares. Onde está o nome de Jesus? Onde está o nome de Jesus? Onde está o nome de Jesus? Digno é o Senhor Jesus Digno de toda hora Digno é o Senhor Digno é o Senhor Jesus Merecedor de hora Digno é o Seu nome Digno é o Seu nome Jesus Merecedor de hora e glória Digno é o Seu nome Digno é o Seu nome Jesus Merecedor de hora e glória Digno é o Seu nome 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 Digno é o Seu nome